Pensando bem Eu já estou arrependido do que fiz Naquele adeus eu só me fiz tão infeliz Porque eu matava de repente um grande amor Pensando bem Eu nunca mais encontrarei alguém assim Ninguém no mundo vai saber cuidar de mim Quem vai querer me agradar a toda hora? Olha, palavras são palavras e nada mais Às vezes é melhor ficar calado Do que magoar alguém falar demais Olha, recordo seu olhar a todo instante Porque na minha vida o importante É não perder você Pensando bem Pensando bem Talvez nem seja tarde Pra voltar atrás Se eu for humilde Você pode perdoar E envergonhado em minha culpa Vou chorar Pensando bem Quando você olhar Quando você olhar meu rosto irá saber Eu vou sentir a sua mão estremecer Pra nunca mais dizer adeus Pensando bem Eu já estou arrependido do que fiz Eu já estou arrependido do que fiz Naquele adeus eu só me fiz tão infeliz Porque eu matava de repente um grande amor Eu nunca mais encontrarei alguém assim Ninguém no mundo vai saber cuidar de mim Quem vai querer me agradar a toda hora? Sou quem se cruza ao passar por você Quase todos os dias Sou o que vem e o que vai Mas você nunca sabe Sou apenas um Um a mais Na rua No mundo E na vida Apenas um Apenas um a mais Tenho estatura comum Olhos e cabelos castanhos Eu gaguejo um pouco quando fico nervoso Tenho esperado que se termine logo o metrô Que é pra eu chegar mais depressa em meu trabalho O que mais posso dizer? Nunca fiz nada de muita importância Nunca verei meu nome em manchetes de jornais E se acaso isso um dia acontecer Será por motivos muito tristes Alguma vez? Alguma vez escrevi três ou quatro poesias Que eu gritei que eu gritei que eu gritei por aí Sem dizer que eram minhas Tenho uma vida pequena Tenho uma vida pequena Mas nunca vazia E alguém me amou uma vez Quando mais eu queria Poucas pessoas que eu quis Eu verei no caminho Quando eu tiver que partir Sei que parto sozinho Ah, quando a estrela acabar Quem poderá me arranjar Outro registro geral Certa vez Entre as quatro paredes de um elevador Em meio aos gritos da penúltima noite Eu vi um bêbado todo enfeitado De voz pequena ele cantava a vida No rosto azul e um girassol na testa Dançava a dança em canto esperançado Bebeu demais e se espalhou na terra Pra meu espanto e pranto imediato Incendiou-se o elevador do tempo E não havia o que temer no fogo Mas eu fui bobo E não dancei de medo Hoje eu desci do elevador e ando Esbarro à toa em templos da estrutura Talvez estúpido ou desinformado Sou importante e nunca plantei flores Não bebo a noite Não comi a terra Será que eu deixarei um filho bem plantado? E a indiferença desse sol escasso Me dá o espaço de quem sabe nada Onde andará o tema do enfeitado? Em que lugar o girassol da vida? E a indiferença desse sol escasso Mais uma vez volto a escrever Mais uma vez volto a escrever Pra lhe falar da solidão Eu não vivo em paz, meu bem Tão distante assim Se eu ficar longe de casa vou morrer Preciso ver o endardescer Quero rever os campos meus Tudo que eu plantei, meu bem Pode até mover E os carneiros tão pequenos vão sofrer Por isso eu escrevo Pra lhe contar, meu bem Que a saudade pode me matar Por isso eu escrevo Pra lhe contar, meu bem Que a saudade pode me matar Você precisa só me perdoar Por isso eu escrevo Pra lhe contar, meu bem Pra lhe contar, meu bem Que a saudade pode me matar Por isso eu escrevo Pra lhe contar, meu bem Que a saudade pode me matar Você precisa só me perdoar Quando eu voltei Nem quis acreditar Aquela casa, o meu lugar Tudo era igual na aparência Nosso jardim o tempo maltratou Mas ainda havia flores que você plantou Meus passos tristes me levaram sem eu ver E novamente eu fui rever Aquele quarto antigo Minha saudade enlouqueceu E eu compreendi o quanto errei E eu compreendi o quanto errei Naquele adeus Eu já não sei O que eu vim fazer aqui Eu fico deslocado sem você Você esqueceu O endereço de voltar Sou um estrangeiro em nosso ar Devolva as mãos Que eu aprendi a amar Traga de volta o meu olhar Faça feliz Faça feliz meu rosto Um estrangeiro como eu Precisa sempre de um amigo Pra recomeçar Eu já não sei O que eu vim fazer aqui Eu fico deslocado Sem você Porque você esqueceu O endereço de voltar Sou um estrangeiro em nosso lar 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 Ela partiu Tão de repente E deixou algumas frases com mentiras Sinceramente eu me perdi naquela hora Começou a morrer Começou morrer um sonho quase novo O mundo escureceu A minha frente E meus olhos se inundaram de tristeza Infelizmente era verdade E meu corpo enfraqueceu por uns momentos Mas eu tinha que vencer aquela angústia E procurei olhar dentro de mim Eu precisava compreender Olhar a vida e não morrer Era saber perder Era saber chorar Eu tinha mesmo que ser forte ali Hoje eu sei que não venci Também sei que não perdi E posso até ser feliz E posso até ser feliz Outra vez Ela partiu Faz muito tempo E deixou no seu lugar Uma saudade imensa E eu que acreditava tanto nela Perdoei os erros que ela cometeu Porque o tempo já tratou de mudar tudo E hoje eu vejo a vida de maneira diferente Na realidade até foi bom que acontecesse Se não fosse assim Talvez nem fosse tão bonito Ou, ou, ou... Quem me conheceu certamente vai pensar Que eu mudei demais Ou então enlouqueci Hoje abri a porta Me olhei no horizonte Depois acreditei E a dor não importa O amor me conforta Hoje eu não chorei Hoje tudo começa Outra vez esta vida Eu vou te amar melhor A vontade é bonita Minha amiga acredita Não quero ficar só Por isso quando o dia Começou na janela Eu quase que chorei Foi no brilho da vida Esta grande avenida Que eu me esperancei Deus, por favor Vem, toma conta da gente Não permita Não permita Acabar de repente A promessa de haver tanto amor Por isso Por isso quando o dia Começou na janela Eu quase que chorei E foi no brilho da vida E foi no brilho da vida Esta grande avenida Que eu me esperancei Deus, por favor Vem, toma conta da gente Abençoa O encontro que hoje O amor começou O amor começou E foi no brilho da vida Eu quando saio Pelo mar a fora Faço de conta Que já vou embora Mas apenas fico Nas mentiras Que matam por momentos Desventuras Tantas gaivotas Rodeando o barco E fazem do meu barco A minha cama Meu corpo balança Sobre as águas E o olhar se afoga No meu pranto É que eu bem distante Lá da terra Não compreendo Não compreendo gente Que maltrata e erra Minhas mágoas Tantas frustrações Tantas frustrações Eu vou deixar Neste mar Neste mar Quando anoitecer Descer E lá em casa Ninguém vai saber Quando eu chegar Vou sorrir Me adormecer Me adormecer Quando eu paro Barco em águas Mansas Olho Olho de repente Para as alturas E percebo Em meio A nuvens Brancas Uma gaivota Calma E solitária Ela deve estar Olhando o mundo E tomando conta Das pessoas Esta gaivota É importante É pena Que ela fique Tão distante Eu perdido Em tantos pensamentos Me pergunto Às vezes Se ela sabe Eu perdido Em tantos pensamentos Que o amor Se perde Por dinheiro E o homem Se destrói No mundo inteiro Mas lá em casa Ninguém vai saber Quando eu chegar Vou sorrir E adormecer Ainda verá Essa manhã Que há Que há Nos anais Mão de Deus Mão de Deus Da fé É cristão Tu cantarás Amanhã Amanhã Que a multidão É Deus Amém 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 Eu tenho pra dar, e quanto mais eu tenha Mais este amor me exige Já cansei de me explicar De tentar lhe mostrar Como eu quero você Mas parece que não Que ainda esta vez Eu vou ter que aceitar A dor de mais um caso que nem começou E o velho coração encolhido no peito Vai ter que dar um jeito De acolher mais esta cicatriz Você me renasceu Plantou a paz em mim E quando eu pressenti Que poderia ser feliz Você me colocou mais esta cicatriz Você me renasceu Plantou a paz em mim E quando eu pressenti Que poderia ser feliz Você me colocou mais esta cicatriz Você me colocou mais esta cicatriz Você me renasceu Você me renasceu Você me renasceu Você me renasceu Ainda esta noite eu pensei Bastante em você Bastante em você Que nem sequer lembrou de mim Olhei para o relógio Olhei para o relógio e chorei Você me renasceu Você me renasceu Você me renasceu Tudo que a vida tem Tudo que a vida tem Você me renasceu Meu bem Quando o dia amanhecer Vou lhe abraçar Olhei para o relógio e chorei Olhei para o relógio e chorei Você nem me ouviu Faltou coragem Faltou coragem para lhe acordar Mas só você Pode chorar por mim E me entende na solidão Tudo que a vida tem Você me deu Você me deu meu bem Você me deu meu bem Quando o dia amanhecer Eu vou lhe abraçar Mas só você Pode chorar por mim E me entende na solidão Tudo que a vida tem Tudo que a vida tem Você me deu meu bem Tudo que a vida tem Você me deu meu bem Quando o dia amanhecer Vou lhe abraçar Mas só você Pode chorar por mim Você me deu meu bem Você me deu meu bem Porque chora Porque chora se tem a beleza do sol E da flor Porque chora a tarde sabendo Que existe outro dia E alegria E alegria depois da tormenta É dia de sol Porque chora Porque chora A tarde no rio Salpicando seu leito Porque chora gritando ao vento Angústias e dor É que a tarde É que a tarde já sabe Que alguém carregou Meu carinho Eu compreendo Que também a tarde Soluça de amor A tarde está chorando Por você Porque assiste a solidão No meu caminho No meu caminho A tarde entristeceu Junto comigo E eu preciso dessa tarde Como abrigo A tarde está chorando Por você Ela sabe Que o amor Partiu Pra sempre Seus passos Vão sumindo Pela estrada E esta chuva Faz a tarde Tão molhada A tarde está chorando Por você Por você Porque assiste a solidão No meu caminho A tarde entristeceu Junto comigo E eu preciso dessa tarde Como abrigo A tarde está chorando Por você Ela sabe que o amor Partiu pra sempre Seus passos vão sumindo Pela estrada E esta chuva faz a tarde Tão molhada A tarde está chorando Por você Porque assiste a solidão No meu caminho A tarde entristeceu Junto comigo Não sei porquê Devemos insistir Não há razão Nem há porquê mentir Eu acho bom A gente descansar Amor Se eu já não sou você Você não vive em mim Já pressenti Chegando o seu adeus Eu não ouvi Mas li nos olhos seus Pior pra nós Você ficar gastando então Meus sentimentos E o seu coração As mentiras assim Adiando o final Não ajuda ninguém E só faz muito mal Mentiras nada mais além No seu olhar Um dia eu vivi Mas pouco a pouco Desapareci E você quer fazer De conta que é feliz Inventa Inventa Coisas Que o coração não diz Se algum amigo Vem nos perguntar Sobre este amor Que está por terminar Você tem pressa E fala muita coisa em vão Não são palavras Do seu coração São palavras, meu bem Que se escuta de alguém São recados sem fim Coisas bobas pra mim Palavras Nada mais além Talvez você Nem queira me deixar Porque as pessoas Vão lhe magoar É insensatez Não adianta mais fingir Você comigo ou não O mundo vai seguir O que não serve É ter que me enganar Você mentir Pra não me ver chorar Não vá matar Direitos que são seus e meus Nós precisamos Nós precisamos É dizer adeus As mentiras assim Radiando um final Não ajuda ninguém E só faz muito mal Mentiras Nada mais além São palavras, meu bem Que se escuta de alguém São recados sem fim Coisas bobas pra mim Palavras 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 A lua está deserta sem você Meu corpo pressente Uma fraqueza Que nasce na tristeza de estar só Não suporto mais A longa espera Quem me dera ter você aqui Pra dormir um pouco E ser mais gente De repente eu comecei a morrer Você não sabe como Eu gosto tanto de você Preciso seu carinho pra viver Você não sabe como Eu sofro tanto sem lhe ver O inverno está mais frio Sem você Tenho perguntado A quem encontro Se alguém compreende o que me aconteceu Mas ninguém entende O desencontro Que fez o nosso amor envelhecer Meu bem O inverno triste Vai chegando E eu só gostaria de saber Se você encontrou Um outro ninho Eu ando tão sozinho Eu ando tão sozinho E não achei Eu ando tão sozinho Eu ando tão sozinho Sem você Sem você Você não sabe como Eu gosto tanto de você Preciso seu carinho Preciso seu carinho pra viver Preciso seu carinho pra viver Você não sabe como Eu sofro tanto sem lhe ver O inverno está mais frio O inverno está mais frio Sem você Você não sabe como Eu gosto tanto sem lhe ver Você não sabe como Com você Você não sabe como Eu só gostaria Por um15 Seatúncio Agora sente-se E olhe bem pra mim Você vai ter que ouvir Não me interrompa mais Faz tanto tempo e eu Quero falar de mim Viver junto a você Tem sido inútil Tudo sem alegria Sem uma lágrima Nada nos une mais Nem nos separa Que armadilha Deus E eu também caí Que venha o próximo Eu deixo o meu lugar Pobre diabo eu sei Que pena me dar Quando foi dado um dia Perdi o seu amor Você vai conceder Você nasceu assim Como é fingida a Deus Que jogo sujo seu Agora que eu já sei Não olho mais pra trás Eu sinto ódio até Quero fugir daqui E dessa vez você Vai ter que recordar Agora quero amor Você 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 me ensinou E não se iluda mais Já é última vez Vai se lembrar de mim Linda e sem alma Não, 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 não Vai se lembrar de mim Linda e sem alma Linda e sem alma Linda e sem alma Antes do pano cair Antes que as luzes se apaguem Todas as portas se fechem Todas as vozes se calem Antes que o dia anoiteça E nunca mais amanheça Antes que a vida na terra Antes que a vida na terra Desapareça Vamos dar as mãos Vamos dar as mãos Vamos dar as mãos E vamos juntos cantar Vamos dar as mãos Vamos dar as mãos, vamos lá E vamos juntos cantar Antes do grande final Antes dos rios secarem Todas as mães se perderem Todos os olhos chorarem Antes que o medo da vida Faça de mim um covarde Antes que tudo se perca E seja tarde Vamos dar as mãos, vamos dar as mãos Vamos lá E vamos juntos cantar Vamos dar as mãos, vamos dar as mãos Vamos lá Vamos lá E vamos juntos cantar Vamos dar as mãos, vamos dar as mãos Vamos lá E vamos juntos cantar Vamos dar as mãos, vamos dar as mãos Vamos dar as mãos, vamos dar as mãos E vamos juntos cantar Vamos dar as mãos, vamos dar as mãos Vamos lá E vamos juntos cantar as mãos, vamos dar as mãos Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá La tarde está llorando Está llorando Y es por ti Ella sabe que tu amor me ha abandonado Sus pasos van perdiéndose en la nada Y esta lluvia Moja mi alma desolada Moja mi alma desolada La tarde está llorando La tarde está llorando Y es por ti Porque ve la soledad de mi camino La tarde entristeció junto conmigo Y yo preciso de esta tarde Y yo preciso de esta tarde como abrigo La tarde está llorando y es por ti Ella sabe que tu amor me ha abandonado Sus pasos van perdiéndose en la nada Y esta lluvia Moja mi alma desolada Que invierno frío Sin tus brazos La calle está desierta Si no estás Mi cuerpo te extraña Una flaqueza Que nace en mi tristeza y soledad No soporto más No soporto más La larga espera Que no diera por hallarte aquí Poco es lo que tengo entre la gente De repente De repente siento que has morido No te das cuenta como me he enamorado yo de ti Y sin tu amor no puedo continuar No te das cuenta como yo sufro si no estás aquí Más frío es el invierno sin amar Le pregunto a todos Por lo que pasó Más nadie sabe No te das cuenta como me he enamorado yo de ti Me he enamorado yo de ti Y sin tu amor no puedo continuar No te das cuenta como yo sufro si no estás aquí Más frío es el invierno sin amar No te das cuenta como me he enamorado yo de ti Y sin tu amor no puedo continuar No te das cuenta como me he enamorado yo de ti No te das cuenta como me he enamorado yo de ti No te das cuenta como me he enamorado yo de ti No te das cuenta como me he enamorado yo de ti No te das cuenta como me he enamorado yo de ti No te das cuenta como me he enamorado yo de ti No te das cuenta como me he enamorado yo de ti No te das cuenta como me he enamorado yo de ti No te das cuenta como me he enamorado yo de ti No te das cuenta como me he enamorado yo de ti No te das cuenta como me he enamorado yo de ti No te das cuenta como me he enamorado yo de ti A CIDADE NO BRASIL Este amor que hay en mí, más parece que no Que también esta vez, yo tendré que aceptar Sufrir por ti el fracaso, la decisión Mi viejo corazón, encogido en el pecho Se siente tan deshecho, de dolor por esta cicatriz Por ti yo renací La paz me confortó Y cuando presentí que podría ser feliz Tu amor ya me marcó con esta cicatriz Por ti yo renací La paz me confortó Y cuando presentí que podría ser feliz Tu amor ya me marcó con esta cicatriz Tu amor ya me marcó con esta cicatriz Por ti yo renací Por ti yo renací Por ti yo renací La paz me confortó La paz me confortó Por ti yo renací Por ti yo renací Por ti yo renací La paz me confortó